Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de março, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está a minha colega Giselle Dalpias, coordenadora da Agência de Notícias aqui do Parlamento. Boa tarde, Giselle. Oi, Delu, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Lembrando que nós estamos ao vivo no canal no YouTube da Assembleia Legislativa, no arroba Assembleia SC. E além disso, em sinal aberto na região da Grande Florianópolis e no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Conecta. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça que foi realizada na manhã desta terça-feira, com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive dois projetos que falam sobre educação e sustentabilidade, criando inclusive um concurso de escola sustentável aqui em Santa Catarina, Giselle. Projetos de dois deputados diferentes. Isso mesmo, deu projetos de dois deputados diferentes, justamente com esse objetivo de incentivar a preservação do meio ambiente, principalmente entre as próximas gerações, os estudantes das nossas escolas aqui de Santa Catarina. Então são dois projetos que versam nesse sentido, a criação de programas de competição entre os estudantes com o objetivo de estimular a conscientização deles para a preservação do meio ambiente. Um desses projetos foi apresentado pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a partir de uma sugestão apresentada por estudantes do município de Forquilinha, de uma escola de Forquilinha. Eles apresentaram essa iniciativa no programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola do Legislativo, aqui na Assembleia. Os estudantes apresentaram então essa iniciativa, que foi acatada pelo deputado Rodrigo Minotto e apresentada para tramitar aqui como um projeto de lei. Esse projeto, então, ele cria o concurso Escola Sustentável, com o objetivo de instituir nas escolas do Estado uma competição entre os alunos para o uso, para o incentivo ao uso das energias renováveis, energias alternativas, aqui em Santa Catarina. Outro projeto deliberado pela CCJ hoje foi proposto pelo deputado Marquito do PSOL e cria também nas escolas da Rede Pública Estadual o programa Ensino Sustentável nas Unidades de Ensino. Essas duas matérias, então, passaram hoje, né, Delu, na Comissão de Constituição e Justiça e continuam em análise aqui em outros colegiados do Parlamento catarinense. Isso, como a Gisele falou, então, um projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, outro projeto de autoria do deputado Marquito e ambos tiveram como relator, nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Fabiano Dalluz, do PT, Partido dos Trabalhadores, que conversou com a nossa reportagem sobre essas duas propostas. O projeto do deputado Rodrigo Minotto visa principalmente um concurso, uma prova entre as escolas dos projetos das energias limpas e renováveis, que é um grande potencial para Santa Catarina. Hoje existe um bom investimento em energia eólica, existe um bom investimento em energia solar, então, buscar essas fontes de energia que possam ser mais sustentáveis e que possam respeitar mais o meio ambiente. Isso é interessante porque desafia os estudantes a justamente pesquisarem sobre esse assunto e ver a sua escola ser vencedora. E o projeto do deputado Marquito e outros deputados visa justamente dedicar um pouco mais de estudos e pesquisas na área da reciclagem, principalmente do papel, dos produtos, como reciclar, como se pode ter alternativas, inclusive financeiras, mas que também visem diminuir a poluição, diminuir o lixo e reciclar mais aquilo que usamos. Ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã desta terça-feira, os deputados membros da comissão aprovaram outro projeto de lei que busca facilitar para o cidadão catarinense o pagamento de taxas e impostos, abrindo essa possibilidade de uso de cartão de débito e de crédito, uma proposta de autoria do deputado Matheus Cadorim. Isso mesmo, Deluana, um projeto apresentado pelo deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, e ele garante, então, aos contribuintes catarinenses essa possibilidade de pagamento de taxas, tributos, multas, impostos, entre outras cobranças, por meio do cartão de crédito ou de débito. Mas um projeto aqui aprovado pela Assembleia Legislativa, deliberado pela Assembleia Legislativa, nesse sentido, de garantir a proteção dos direitos do consumidor, e não só isso, Deluana, de facilitar, tendo em vista que nós estamos num Estado cada vez mais inovador, que é referência na inovação, e aí os parlamentares têm essa visão de tornar também cada vez mais fácil, menos burocrática a vida do cidadão catarinense. Então, o projeto é esse também deliberado e aprovado na manhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Proposta, então, do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que teve como relator na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que conversou com a gente um pouco mais sobre esse projeto que foi aprovado, então, na CCJ. Acompanhe. Nós estamos vivendo a Semana Mundial do Consumidor e também a celebração das mais de três décadas no Brasil do Código de Defesa do Consumidor, que foi um instrumento importante para... que é referência mundial no sentido de assegurar direitos aos consumidores. E os contribuintes, eles têm essa relação com o Estado, o Estado tem que simplificar, tornar mais fácil, tornar mais ágil, tornar menos burocrática a relação com o cidadão. A sociedade tem avançado, a tecnologia está aí, Santa Catarina, aliás, é um polo e um berço de tecnologia, então o chamado governo digital tem que tornar cada vez mais ágil e fácil a vida do cidadão. E não há dúvida, no momento do pagamento do cidadão, do contribuinte em relação às suas taxas, aquilo que deve ao Estado, que haja a facilitação, a simplificação. Cobertura completa sobre essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E na noite de ontem, na tarde de ontem, aqui no parlamento, foi realizada uma audiência pública sobre abordagens policiais aqui em Santa Catarina, uma reunião que contou com a participação de representantes de vários segmentos da segurança pública aqui do Estado, e onde eles falaram sobre como é feito até o treinamento para essas abordagens policiais aqui no Estado. É isso mesmo, Deuana, uma oportunidade para que esses representantes das Forças de Segurança de Santa Catarina falassem sobre a questão das abordagens, de quais são os protocolos, de quais são os passos durante a realização de uma abordagem pelas Forças de Segurança. Participaram dessa audiência pública representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, além da Secretaria de Segurança Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. E aí, nessa oportunidade, então, esses representantes falaram sobre todos os protocolos que garantiram que o Estado está seguindo a risca para garantir a segurança e, além disso, garantir que esses protocolos atendam tudo o que foi, não haja nenhum excesso com relação a essas abordagens. Essa discussão foi proposta aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Gessé Lopes, do PL, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui do Parlamento catarinense. Isso, a gente acompanhou essa audiência pública realizada ontem aqui no Parlamento, conversamos, então, com o deputado Gessé Lopes, que, como a Gessé Lopes falou, é o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa, e também com o secretário de Estado de Segurança Pública, Sargento Lima, e ambos falaram com a gente um pouco mais sobre essas abordagens policiais aqui no Estado. Acompanhe. Acho que é importante a gente levar para as pessoas a verdadeira face da segurança pública, as dificuldades, tendo em vista que muitas vezes são criticados, mas é como o próprio comandante falou, às vezes é padrão, é aquilo ali, é a melhor forma que se encontrou de fazer o trabalho policial. Como também disse o secretário da Segurança Pública, Sargento Lima, se alguém tem uma ideia melhor, que apresente, mas que mostre eficiência. Então, nós temos aqui profissionais que trabalham e se dedicam e se debruçam em cima de que forma melhor fazer suas abordagens, de que forma melhor trabalhar. Santa Catarina tem sido um exponencial dentro do território nacional, diante dos outros estados da federação, em relação aos índices de violência, e isso aí não é resultado de um mau trabalho, mas sim de um bom trabalho que está sendo executado. Começa lá na formação da nossa Força de Segurança e termina lá quando o cidadão é entregue e reabilitado após sair do sistema carcerário. E hoje de manhã tivemos reunião dos deputados que integram a bancada do Oeste aqui na Assembleia Legislativa, um momento em que os deputados pediram mais celeridade por parte do governo do Estado no pagamento das emendas impositivas, principalmente para entidades e instituições filantrópicas aqui do Estado. Exatamente, Deluana. A cobrança feita hoje pela manhã pela bancada do Oeste, destacando que as emendas impositivas, então são sugestões, são apontamentos que os deputados fazem de onde devem ser aplicados os recursos. E agora os parlamentares que integram a bancada do Oeste, então receberam representantes do governo do Estado, participaram o secretário de Estado da Fazenda, o Cleberson Silvert, do secretário adjunto do Estado da Casa Civil, Marcelo Mendes, além do líder do governo, aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Humberto, do PL. E aí o objetivo dos deputados é verificar, avaliar quando que o pagamento será viabilizado por meio do governo do Estado, tendo em vista que essas instituições precisam desses recursos, Deluana, para continuarem prestando serviços aqui em Santa Catarina. Dessa reunião inicial, estipulou-se então um prazo de 30 dias, de um mês, para que o governo do Estado apresente o detalhamento de como está a previsão de pagamentos dessas emendas aqui para as instituições de Santa Catarina. A gente acompanhou também essa reunião da bancada do Oeste e conversamos com a coordenadora da bancada, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que falou um pouco mais sobre essa necessidade de mais celeridade no pagamento dessas emendas impositivas. Exato. Então, o governo se compromete com o pagamento das emendas de 2022, que deveriam ter sido pagas no ano passado, e também, obviamente, as de 2024, de entidades e instituições, que são as emendas mais preocupantes nossas, porque não são de prefeituras, então não tem execução direta. Nesse sentido, o prazo é para que, em um mês, tanto os gabinetes como o próprio governo façam uma força-tarefa para que a gente possa identificar onde há problemas de documentação, de entraves, e fazer o pagamento. Com relação às emendas de 2019, 2020 e 2021, ainda estão em tratativas e deveremos, então, ainda para a frente, discutir esses encaminhamentos. Reforçando que a cobertura completa também dessa reunião da Bancada do Oeste está na nossa agência de notícias e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense e sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e dos deputados, que a gente conversa agora. Nossa colega Isadora Pinheiro já está aqui com a gente. Boa tarde, Isa. Tudo bom? Boa tarde, Elu. Olá, Gi. Oi, Isa. Tudo ótimo. E o deputado das redes de hoje é com o deputado Emerson Stein. E ele fala sobre a cota para pesca da safra da tainha. Uma portaria foi lançada pelo Ministério da Pesca e pelo Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o deputado Emerson Stein, essa portaria pode acabar atrapalhando os pescadores. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse o Instagram do deputado. É o arroba emersonsteinpb. No destaque das redes de hoje, nós vamos com o meu gabinete e quem convida a galera para visitar o gabinete é o deputado Mário Mota. Se você quiser conferir todo esse conteúdo e conhecer o gabinete do deputado, é só acessar as nossas redes sociais ou o perfil do deputado. Arroba Mário Mota com 12.3 oficial. Ok, Isadora. A gente tem novidades também do TikTok? Sim, Delu. Nós temos novidades no TikTok. E hoje a gente vai mostrar para vocês um vídeo sobre a Galeria Lilás que conta um pouquinho da história das deputadas que já estiveram aqui no Parlamento Catarinense. Confere aí. Você sabia que das 40 cadeiras na LESC, apenas 3 são ocupadas por mulheres na atual legislatura? Isso mostra que ainda temos muito caminho a percorrer. Há 90 anos, com a eleição pioneira da deputada Antonieta de Barros, as mulheres começaram a conquistar lentamente seu espaço na política estadual. Durante os 190 anos de história do Parlamento Catarinense, apenas 19 mulheres tiveram oportunidade de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, seja como titulares ou suplentes. Você pode conhecer cada uma delas aqui na Galeria Lilás. Venha conhecer esse importante espaço no Palácio Barriga Verde. Vamos juntas incentivar a participação da mulher na política. Então? Oi, gente. Então, só para lembrar vocês que nós já temos mais de 10 vídeos no TikTok. E quem ainda não segue é o arroba Assembleia SC. Siga e fique por dentro de tudo o que acontece no Parlamento, de um jeito simples e divertido. Ok, Isadora. Muito obrigada, então, trazendo as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa, inclusive agora no TikTok. E a gente teve também a realização, na semana passada, do Fórum da Mulher Empreendedora, eventos que estão sendo realizados em várias cidades, organizadas aqui pela Assembleia Legislativa. E na semana passada foram realizados, esses fóruns foram realizados, nas cidades de Monte Carlo e Concórdia, no Oeste, aqui de Santa Catarina. Exatamente, Delo, dentro da programação do Mês da Mulher, proposto pela Procuradoria da Mulher na Assembleia, juntamente com a Secretaria da Mulher e Bancada Feminina, e a Comissão de Finanças, então, conduzindo essas atividades, esses debates, lembrando que esse fórum já percorreu as regiões Sul, Oeste e Meio Oeste, como a Deluana falou, e as últimas foram realizadas, então, no Meio Oeste e Oeste, uma oportunidade para que as mulheres participem, para que lideranças participem, para discutir sobre os avanços e os principais desafios no empreendedorismo feminino. Uma ótima oportunidade aí de debate e de reflexão, né, Delu? Exatamente, Gisele, a gente acompanhou essa reunião, esse fórum realizado lá no Oeste catarinense, conversamos com a Sônia Salete Vedovato, que é a prefeita de Monte Carlo, e também com o deputado Neudir Sareta, do Partido dos Trabalhadores, e eles falaram um pouco mais sobre esse fórum da Mulher Empreendedora. Acompanhe. Nós temos muitas dificuldades relacionadas à vida da mulher em nossa cidade, e ainda tem muito machismo, ainda as nossas mulheres vêm despertando para o mercado empresarial, temos muitas empreendedoras que estarão aqui nessa noite, mas elas sofrem muitas dificuldades de estar à frente pelo fato de que a mulher ainda não... ela já conquistou, a sociedade não percebeu, mas elas precisam lutar para demonstrar a capacidade delas dia a dia. O evento de hoje vem somar à busca que elas estão buscando pelo seu espaço. E eu tenho certeza que hoje, esse momento de estar aqui, nós mulheres, e ouvindo outras mulheres, porque a mulher também trabalha muito com a parte sentimental, a gente bota emoção em tudo o que vai fazer. Então, eu tenho certeza absoluta que a motivação interna elas vão ter hoje para, de repente, mudar alguma coisa na vida delas, e é de passo a passo que a gente vai avançando dia a dia. Esse fórum acontecendo aqui em Concórdia é muito importante e a participação da mulher no empreendedorismo é importante, como de resto em todas as demais questões da sociedade. Então, a Assembleia Legislativa também dá uma contribuição muito grande realizando esses fóruns e, simbolicamente, no Dia Internacional da Mulher, um fórum desse engrandece mais ainda a própria data comemorativa. E também, no final da semana passada, a gente teve aqui no Parlamento Catarinense a primeira edição do Congresso Antifeminista, evento promovido pela deputada Ana Campagnolo do Partido Liberal, que reuniu muita gente aqui no Parlamento também, né, Gisele? Exatamente, Delu. Foi o primeiro Congresso Antifeminista promovido aqui em Santa Catarina e proposto pela deputada Ana Campagnolo do PL na noite da última sexta-feira, evento esse que lotou as dependências do Auditório Antonieta de Barros e com uma nova abordagem para a comemoração do Dia da Mulher, Deluana. Segundo a parlamentar proponente do evento, a intenção desse encontro é trazer um tom mais de otimismo e de comemoração às mulheres pelo fato de serem mulheres. A gente acompanhou também esse evento realizado aqui no Parlamento Catarinense e conversamos com a deputada Ana Campagnolo que falou um pouco mais sobre a iniciativa. Acompanhe. O Dia da Mulher tem sido um dia de muitas lamúrias. As pessoas reclamam muito sobre a condição da mulher e já tem se esquecido de quantas coisas e quantos privilégios abarcam essa condição. Muitas meninas já crescem, têm crescido ouvindo que ser mulher é ruim, que ser mulher é estar em uma condição de opressão e a nossa proposta nesse Dia da Mulher é mostrar uma visão alternativa. É mostrar que não é porque você nasceu mulher assim como não é porque você nasceu homossexual, negro, branco, que a sua condição de nascimento não determina o seu posicionamento político. Então, nesse Dia da Mulher nós trazemos uma nova abordagem, uma nova oportunidade de repensar a sua cosmovisão e a sua narrativa de vida estabelecendo esse congresso antifeminista aqui dentro da Assembleia. Lembrando que a cobertura completa também desse evento já está na nossa agência de notícias com cobertura também das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e reforçando também que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento Catarinense com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. É isso mesmo. Até a próxima. Amanhã tem edição do Conecta a partir de 15 para as 2 antecipando aí a sessão ordinária de quarta-feira. Até a próxima. Boa tarde para todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.